Bom dia, companheiros. Esse é um momento muito importante para o trabalhador. Temos que manifestar. Hoje é o dia nacional contra a reforma da Previdência. Temos que nos manifestar em todos os municípios da Bahia. A CUT, a nossa confederação e a nossa federação, pede a todos os servidores, todos os dirigentes sindicais como nós, que participemos das manifestações em todas as cidades. E que representemos de forma com garra, com dedicação, com a coletividade, que é o mais importante na categoria. E temos aqui os servidores municipais na cidade de São Felipe, participando conosco, uma grande quantidade. Estamos aguardando o restante do pessoal para que possamos fazer uma movimentação na cidade, reivindicando, convocando a comunidade, que todos estejam presentes, participando desse momento que é contra a reforma da Previdência, que nos prejudica tanto. O trabalhador contribui a vida inteira. E no final da sua aposentadoria, ter esse direito retirado pelos representantes lá em Brasília, precisamos de todos juntos. Juntos venceremos, junto contra a reforma da Previdência. Obrigado. Estou aqui com o Janete, ela que está representando a Associação dos Agentes Comunitários aqui do município. E no dia de hoje, paralisação nacional contra a reforma da Previdência. Como é que você vê essa mobilização também na cidade de São Felipe, Janete? Bom dia, J.C. Bom dia aos ouvintes da rádio São Felipe FM e toda a comunidade de São Felipe. Estamos aqui, como você acabou de falar, no momento de um dia de paralisação, de movimentação, de conscientização para esse projeto do governo, que nós possamos levantar a bandeira contra, contra aquilo que vai nos prejudicar mais tarde. E aqui esperamos que a população também apareça, para juntos entrarmos nesta briga. Uma briga pacífica, né? Com certeza. Como é que está a sua proclamação aqui no dia de hoje, aqui na cidade de São Felipe? É isso. A gente, em primeiro momento, vai fazer uma caminhada de conscientização, mostrar ao povo que a gente precisa entrar nessa briga, como eu acabei de falar. É uma briga tranquila, na paz. Mas a gente sabe que ainda o povo é meio cabreiro em respeito a isso. Tem medo, muitas das vezes, de se movimentar, de mostrar que nós temos forças, né? Forças para ir muito mais além. A Anete, deixa sempre o microfone da rádio à sua disposição, Anete. Pronto. Não, mas a gente tem uma caminhada boa ainda. Depois, mais tarde, a gente pode falar mais um pouco, viu? Mas aqui estamos aguardando a presença do povo de São Felipe para este momento.